MULHER, HAJA PELA FÉ E DEUS PROSPERARÁ TUDO QUE VOCÊ FIZER Ore sempre, leia a Bíblia e você vencerá mil batalhas. Seja uma mulher de Deus e você se tornará luz e esperança. Viva com humildade, seja positiva e visionária. Seja uma mulher corajosa, forte, obediente, leal. Fique longe das coisas vãs. Seja uma mulher com identidade e não viva como escrava. Realize seus sonhos e propósitos e não viva de falsas aspirações. Seja uma mulher feliz, otimista e não amarga. Viva para servir com amor, seja honesta e organizada. Seja uma mulher exemplar. Não faça o que desagrada a Deus. Aproveite a vida, seja feliz e empoderada. Seja submissa, não uma egoísta e maldosa. Torne-se inconciliadora, exemplar e amada. Seja uma mulher virtuosa, paciente, versátil, decidida, empática e determinada. Uma dama diligente, prudente e sábia. Perdoe de coração, supere o passado e vire a página. Seja uma mulher responsável, sincera e que não trapaceie. Empreendedora, que não se limita a nada. Seja uma mulher espiritual, bondosa, equilibrada, agradecida. Não uma pessimista e ditadora. Promotora de valores, sempre dê as costas, as piadas e aos ressentimentos. Pacífica, que não se limita a nada. Seja uma mulher multifacetada, que não viva de promessas ou más intenções. Seja uma mulher cortês, educada, autêntica e confiável. Seja uma mulher prudente, que saiba viver na escassez e na abundância. Criativa, proativa, não se compares a nada. Mulher, você é uma joia preciosa, única e bem-aventurada. Amiga, valorize-se, seja livre. Cristo te perdoa e te ama. Prepare-se, entregue seu coração. Cristo tem uma coroa e uma mansão preparada para você. Você é maravilhosa. O melhor cumprimento, a mais valorizada. Você é esposa, mãe, filha, trabalhadora. Não compara a ninguém. Essa mulher é você. Um presente de Deus. Rainha amada. O melhor cumprimento, a mais valorizado. Você é uma mulher. Legenda Adriana Zanotto